Vamos lá galera, Infante aqui e bora tentar fazer uma partida da hora aqui no Battlefield 3, mano! Goof of a Man do BF3, que na minha opinião é a versão mais da hora desse mapa de todos os BFs. Vamos lá então, aí, matei primeiro, tentar focar, porque eu não peguei a partida nisso, peguei a partida agora, né? Sobre o gringo, foi esse aqui que eu achei, e sim bora! Fez o favor de se matar, cara, tentar matar uns 40 aqui só pra vocês verem como é legal jogar de jato nesse jogo. Acabei com ele. Esse aqui é Stinger, será? Ah, só tinha um. Esqueci de verificar. Ô, louco! Aí, perdeu o range, ou bateu em algum lugar, sei lá. Tentar escutar alguém enquanto eu tô aqui. Tem gente ali. Não consegui a inclinação necessária, quer dizer, a melhor inclinação. Pra matar aquele fonteiro com foguete. Aí, peguei. Primeiro tá boa. Peguei. Cara, jogar de avião nesse jogo, mano, é sem noção, cara. É muito bom, o melhor battlefield que tem pra jogar de avião, sem dúvida nenhuma. Porque não é qualquer um que faz, realmente não é qualquer um. Mas quando tu aprende, cara, nossa... Tu destrói. Pena que eu tô vendo, cara, muito hack nesse jogo de antiaérea, mano. Eu nunca vi antiaérea matar do outro lado do mapa. Tipo, o cara na antena com a antiaérea e eu em cima da minha base. E o cara tá me dando um hit kill. Tão muito descarados esses caras, mano. Acho que eles se frustram, né? De... Foram ruim a vida toda. Aí... Pensa assim, ah... Todo mundo usa shit. Vou usar também. Aí pega e... Usa shit como se fosse algo normal, né? Nossa, foi totalmente mal agora. Ah, vou pular naquele L lá. Matar uns dois já. Nossa, a pessoa pode se matar. Nossa, já tão violento. Peguei. Vou pegar outro. Cuidado, cuidado, amigo. Cuidado, amigo. Cuidado, amigo. Cuidado, amigo. Opa. Tem que tomar cuidado que esses posses de luz são hit kill. É claro que eu tô pensando, será? Um bot? É, mano. Coitado. Será que eles já estão na anti-aérea? Peguei. Vocês viram? O cara lançou foguete. Perdeu tempo. Era pra lançar... Era pra ter metralhado. É bem mais eficiente. Claro, foguete é mais easy, né? Isso. Esse jogo é muito da hora. Mesmo em servidor gringo. Ah, não vira BC. Não vira BC que vai ficar ruim. Vai matar o cara lá dentro. F-35 planando e mandando o hit seeker. Cadê ele? Que? Não matei? Cadê o Elen já tá aqui? Cadê a estratosfera? Nossa! Falei, pessoal. Vocês curtem esse jogo? Pra mim é o melhor, mano. Ah, é fã que gosta de fazer OP. OP? Caramba! Tu disse só que é OP, eu quero ver tu fazer igual. Só é OP quando qualquer noob faz, tá ligado? Eu faço porque eu tenho 10 anos de treino. Mas se eu jogar em 2011... Literalmente. Mas se eu jogar em 2011... Muito fácil dizer que eu OP. Sendo que tu não faz, tá ligado? Pessoa que fala, não faz. Ai, não matei. Tem uma vez aqui. Veja lá, lá. Lanchinha vindo. Lanchinha vindo. Lá, 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 lá. Lanchinha vindo. Hahahaha. Uh! L-A-A-T soldier. I-A-T soldier. Tem um arrasante nesse cara aqui, ó. Ah, não matei. Quer dizer, o cara pulou. Nossa, peguei. Nossa, tava rechado. Tava rechado. Tinha um 5 ali, cara. Dois S135 atrás de um F35. Mais um lanchinho, mais um lanchinho, mais um lanchinho. Tinha uma galera ali também. 25, mano. Tava pegando um fio que foi, vim. Nossa, peguei. Tava pegando um inimigo, vim. Mais um literal de áfrio, vim. O que foi? Não colide, não colide, não colide, caramba! Sabia que ia dar colisão. Agora tem que esperar 10 horas. Aí, peguei. Ah, é o pomaguarda lá nas altitudes. Baixou o atitude. Que isso, amiguinho? Eles tem um L de ataque indo aqui perto, sério. Ah, foi eu. Eu consigo atacar a base? Cuidado com um anti-aérea, mano. Será que tem anti-aérea na verdade? Ei, eu encontrei um inimigo. Sim, 18 soldados, encontrei. Ah, que adrenalina. Deveu até o inimigo. Eu tô de fogueira. 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 Será que me viu já? Tá? Ninguém ali. Tô vendo. Tô vendo. Deixa eu esquentar. Opa, vou coligir. Lá vai, lá vai que tu parou. Tadadadabum. Partido no meio. Ah, não deu tempo. A gente era. Ah, teto abaixo. Uhuhuhu. Uhuhuhu. Mais uma galera. Nossa, olha quantos tiros viram só mais deles. Fostile fast mover spotted. Over. Fostile jet spotted. Over. Tá porra. We have taken all the objectives that keep it left. Nossa, mano. Nunca vi uma SAC tão indecente assim. Surrender. Os caras estão apavorados no chat. Enemies. Helicópteros de inimigos. Ah, vai me desabilitar. 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 Nossa. Que decente, cara. Ali, ali, ali. Ah, vai pegar a mosquinha. Nossa, garra 4. We have taken all the objectives. 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 We will change this. But then we can spin down with this. Ok? Fostile jet spotted. Over. Enemy helicopter coming in. Over. Yes. Hey, I squatted that enemy chopper. Over. Hey, I squatted that enemy chopper. Over. Hulloo. Oohuhuhuhuu. Uhuhuhuhuhu. Postile helicopter spotted. Over. Especialmente. Encelia. Postile helicopter spotted. Over. Kersheira. Postile helicopter spotted. Hullo. Hullo. Encelia. eu acho que é isso mano, entrou a rajada na janela os caras estão indo a rata hahaha um veículo o 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